Governo local município Aileu lança projeto construção Jardim Dom Boumeta e Raileu Vila. Administrador município Aileu, Abel da Conceição Ratete. Tinan-ne município Aileu, Tau-Ossamba, capital de desenvolvimento, romantante milhão ida para o projeto construção Rito. A lei está lançando o projeto de construção Jardim Dom Boumeta e Raileu Vila. A lei está lançando o projeto de construção Jardim Dom Boumeta e Raileu Vila. A lei está lançando o projeto de construção Jardim Dom Boumeta e Raileu Vila. Qualidade, né? E da terceira, o Maka tem desenho, então não importa que construção, o Maka se implementa, se companhia, se desenha o Maka, e também o engenheiro se prepara. Diretor de companhia local FITUNFON Unipessoal Limitada Domingos Rodrigues Atetem sem garantir qualidade para a obra e que finaliza o tempo e que termina a ONAR. A responsabilidade é a companhia que executa a obra e a qualidade, a responsabilidade e que a duração de tempo é assinatada para o governo local e também para o município. Esperança que a duração de tempo é prometida o cedo de acreditar. Enquanto data construção da jardim refere, a rua e a lorong nem fulam maio tinan, não se termina e a lorong nem fulam maio tinan, rihundruar o anulo ressinat. O projeto construção da jardim refere, se gasta orçamento a moto dolar mecanu rihundruar a tua sra. Ressin. O seu município é o Tomás Saldanha, RTT. A tua renta, informação factuais non atuais, que te haloka, inscreva-se e o canal RTT. Aneihan botão notificação for comentário na fai tuta pa media social Silaseluk.